Espera aí, ô Rafael! Espera aí, Rafael! Tá morto ali! Espera! Espera! Espera aí! Deixa eu fazer pegar o carro primeiro, por favor. Se o carro pegar, né? A onda a partir do outro segura lá em cima. Não vai... É, não vai. Não, ela não tá puxando no tanque. Vai sim mesmo. Vai morto assim. Lá, desvira pra lá o volante. É isso. Ó, ancando... Vai patrol? Ui, que delícia! Olha! Nossa, mano! Seu carro tá esbagaçando tudo. Vai na minha onda não, fi!